E aí galera do canal Fefranco Pro, beleza? Já estou a milhão hoje, treino de peito pra você. Estou aqui hoje com o professor e treinador Glauco, que vai acompanhar a gente aí com o nosso treino de peitoral e vai poder agregar informações também como treinador, beleza? E é isso aí Glauco, como é que você tá hoje aí? Tá tranquilo? Tudo bom, tá pronto. Tá pronto pro treino? Bora. Então vamos começar a fazer o seguinte, as primeiras informações que vai ser passada aqui no treino, a gente vai fazer um trabalho mais de peitoral superior, que eu vejo que a galera tem um pouco de dificuldade em ganhar o peitoral superior. Ah, eu tenho bastante peito, mas a minha enfatização em cima não é tão boa. Por quê? Porque às vezes falta um treino específico pra essa região superior, a parte clavicular que liga o ombro ao peitoral superior, que é o peitoral clavicular, certo? Então vou passar um treino com essa ênfase aí pra gente hoje e vou passando algumas informações durante o treino. O que vai acontecer aqui agora Glauco? A gente já tá aquecido, certo? A gente sempre vem priorizando aquecimento, né? Normalmente você chega lá, faz um exercício assim, dois, negocinho, acabou, aqueceu. Aquecimento específico. Eu e o Glauco acabamos de aquecer já, mas a gente não vai ficar perdendo tempo com o aquecimento, você tem que aquecer bem, fazer um alongamento antes, um trabalhinho mais pra soltar, certo? E a gente vai fazer mais uma seriezinha aqui pra soltar antes de começar. Vamos lá Glauco, pode sentar aqui no... E a gente vai fazer mais uma seriezinha aqui no... E é isso aí galera, vamos pro primeiro exercício de peito. O que vocês tem que entender aqui, o Glauco começou a série dele, são 34 quilos em cada braço já. Por quê? Se o Glauco é um cara que treina igual você, por exemplo, que eu sei que você faz isso, 22, 24, 26, 30, né? É o normal de todo mundo cargas progressivas. O seu treino de peito hoje vai mudar. Se você termina no 30, você vai iniciar no 30. O primeiro exercício é a série mais importante do início. É a hora que você vem, pau no corpo. Então o Glauco vai começar aí com 34 quilos, que é próximo do limite dele, beleza? Vambora. Subiu. Ó, um supino inclinado. Isso. Perfeito movimento. Eu quero que você faça um pouquinho mais alto, na parte mais superior à cabeça aqui, Glauco. Isso, eu quero que você treine aqui, ó. Isso. O que que eu fiz aqui, gente? Eu trabalhei o halteres, o dumbbell, próximo à linha do rosto, ó. Tá bem alto, bem na parte superior do peitoral, onde o ângulo do cotovelo ele mantém 90. Bateu 90, ele volta. Por quê? Porque se eu forço mais a articulação do ombro pra pegar peitoral, eu pego o quê? Muito ombro. Então eu quero manter uma linha mais alta e um trabalho de peitoral superior isolado. Isso. Espreme o peito em cima, Glauco. Vamos. Espreme, espreme. Isso. Faz aquela contração de pico superior. Esmaga. Boa. Esmaga. Boa. Boa. Vamos fazer séries aí, como o Glauco já começou a 34, a gente vai fazer séries entre 8 a 12, a 15 repetições, sem uma base, mas sim uma linha de tranco mesmo. De tranco não, uma linha de dor no peitoral. Então lembrando aqui, ó. Ó o dumbbell em cima da minha cabeça, o cotovelo bem aberto, segurando bem, ó. 90, espreme o peito. 1, 2, 3, 2, 1, good, good. 4, 2, 1, good. Certo, manteve a execução Segurando, trabalhando O que vai acontecer agora? O Gulaco vai ter mais ou menos uma noção aqui São 34, iniciamos mais próximo do limite Gulaco, o que você acha? Quer avançar uma casinha? Foi tranquilo, tem mais 3 séries Foi de boa? Então vamos embora Passa do 34 para o 36, cara Bora, Gulaco Segunda série Isso, trabalhando a descida Subiu Dumbel bem em cima, bem em cima na parte superior Alto Boa Repara a estabilização do tronco Certinho o movimento Bora, Gulaco Isso, ondula de 90 no cotovelo Segura bem a descida Esmaga lá em cima, rotação de pico Isso, boa Pico Vai, mais Bora, mais Vamos, enche a caixa Vem, isso Bora, bora Boa Caixa, peito, 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 peito Vamos, peito Isso Bora, caixa Caixa Boa, moleque Vamos mais Mais uma, vamos Vamos Boa Deu Baixou Boa, garoto Boa Coisa Bora Boa Bora, terceira série aí galera 38kg de cada lado Olha o controle Olha o controle do Glauco Terceira série Controla a caixa A execução Isso, dá um rolê Vai na fibra do peitoral Mostra a câmera perto Boa 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 É agora mano Vamo, vambora Vambora Boa 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 Agora que eu tiver essa câmera Então vai falando Vamo Isso, esmaga lá o peito Isso Dá o peito Aí Bora Vambora O movimento é perfeito Vai Esmaga Vai, vai Vai Passa Bora Vamo lá Bora So Leve demais Glauco Leve demais Vamo, controla Olha o controle da série Olha o controle da série aqui Presta atenção 40kg de cada lado Olha a caixa Olha a caixa explodindo Cadê? A caixa Põe a caixa Põe a caixa Ó Ó Esmagando o peitoral O controle Valer, não adianta treinar igual um louco Tudo errado Um braço pra lá Um pra cá Vamos Leve demais Vamo, leve demais Vem, vem, vem Vem Olha o controle Ó Ó Ó Ó Bora 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 Esmaga, esmaga Vamo Vamo Boa garoto Mais Vai Boa garoto É nóis Vai Vem Vem Ó o trabalho Ó o trabalho Ó Vem Vem Ó o controle Isso Vai Ó em cima Vai Ó Ó o peitoral Trabalha Vem 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 Esmaga Vai Vem Vem Aí Boa Aqui ó Guardando o peso nessa porra Terminou o guardo Do porra Então vamo lá galera O segundo exercício de peitoral A gente vai fazer um trabalho Um pouco mais de volume e repetições Séries entre 12 a 15 repetições Certo? Então o que vai acontecer? A gente vai continuar com aquela mesma Aquele mesmo esquema Que a gente iniciou Né? Mas o trabalho do cotovelo Só no ângulo de 90 Sempre trabalhando mais do ombro Pro peitoral Beleza? Poupando o antebraço Pra que a gente tenha uma ênfase Mais no peitoral superior Vou mostrar como é que é isso Vamo lá Dá pra ir em cima da cabeça É isso aqui ó Essa é a verdade ó Abre Isso Esprego peitoral Isso Ó Mais em cima da cabeça Aqui ó Isso Boa garoto Desce mais Desce mais Aí 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 Ó o trabalho É o trabalho superior Peitoral superior Ó Isso aqui ó Trabalhando demais Essa parte do arco peitoral Demais Bora E cima da cabeça do dano Mantenha aqui ó Ó Alto Pra você enfatizar Peitoral superior O meu dano tem que ser alto Que venha trazendo do ombro frontal Não importa Você poupando o movimento todo aqui Você inive um pouco o movimento do ombro Ó Ele trabalha Nunca 100% localizado Mas aí tem que fazer peitoral Bora E aí o que acontece com isso Você tem esse trabalho do peitoral Quando você fica sem camiseta Sabe aquela caixa quadrada Você só não tem peito aqui ó Tem gente só tem peito aqui ó A caixa vem grande Ela sai do ombro Você fica assim com a caixa desse tamanho Assim do Arnold mesmo Essa é a ideia Tá enchendo hein Tá enchendo E tá regatinho aqui agora No off season né O bagulho é o seguinte Tô comendo pra caralho Foda-se Foram com duas de 18 Duas de 20 Uma carga proporcionalmente Tranquila Não é alta Mas o movimento bem trabalhado É importante E é aquilo que a gente sempre vem falando né A galera as vezes eu põe uns vídeos meus na internet Com uma carga Não tão agressiva Mas o cara fala Ah eu levanto mais que você É Tudo bem Eu entendo né Mas põe o shape do lado Não é carga Ninguém é burro de carga Eu trabalho com o músculo E Era o seguinte Terceiro exercício agora de peitoral Aqui com O trabalho de voador Ou back deck Depende do movimento que a gente faz A gente vai simular um outro crucifixo aqui Mas o que eu vou fazer agora Vou fazer um trabalho mais Pra linha do ombro Na parte da frente Eu não vou fazer um alongamento total Do meu deltoide Eu vou fazer o que Vou trabalhar o peitoral Aqui ó Então eu vou fazer um trabalho De bombeamento do peitoral Vou encher a caixa O pump É o famoso pump Porra Vamos lá O que vai fazer a execução Agora eu vou mostrar como é que vai ser Pode ver que ele tem uma dificuldade Uma dificuldade enorme Pode ter o teu código Como já vem trabalhando aqui Só que ele não vai fazer esse trabalho A gente vai começar aqui Aqui Certo? Vai esticar o braço e a costa Bem no banco Então não Desce, escurou Volta Isso Enche o peito Vamos Bora Só encher a caixa Bora De 15 a 20 repetições Glauco Se eu gostar Volume É o volume de treinamento 15 a 20 repetições Com marca não tão alta Mas olha o trabalho de peitoral Peitoral Glauco Vamos Caixa Caixa Enche a caixa Enche a caixa Olha a caixa Olha a caixa cheia Ó Enche Bora Isso Vamos Bora Enche Bora Olha o movimento Só até aqui Porque eu quero só o ângulo do peitoral Vai Caixa Enche a caixa Enche a caixa Bora Caixa Peito Peito Bora Peito Isso Sim Beleza Você viu que ele começou a dar uma repicada Uma roubada Normal Por quê? Porque ele já começou a usar outros músculos estabilizadores Para que o peitoral trabalhe A essência é qual? É peito É peito É peito Peito Usou outros grupamentos Não é mais peito É um composto dos músculos juntos Então não é tão bom Aí a gente já corta Faticou Já era Enche a caixa Enche a caixa Prepara não que eu estou em off Porra É isso aí galera Vamos para o quarto exercício Aqui o supino reto Para finalizar Porque eu escolhi o supino reto É um exercício multiarticulado Então como a gente vem isolando bastante Essa articulação do homem No trabalho do peitoral superior Vou fazer um trabalho total do peitoral Agora com o supino reto Como? O glauco está com 30kg de cada lado aqui Foi mal pessoal Suquinho detox ali que eu tomei Eu vou fazer agora um trabalho de negativa Certo? No peitoral aqui no supino reto com o glauco Como que vai ser isso? Eu vou pedir para o glauco remover os 30kg Tirar né? Da barra do local Ele vai segurar muito a negativa Não importa o número de repetições O importante é a série negativa Para romper o maior número de fibras Que ele puder E eu vou trabalhar a subida Certo? Então repara lá Como é que vai ser bom Negativa Gal Muita negativa Segura Segura mais 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 Explode Segura mais Mais Isso Mais Mais Vai Explode Segura 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 Então final Vamos Vamos Subiu Segura Segura Bora Segura Repara Repara que eu vou mostrar para vocês qual é o momento que vai precisar de ajuda Vamos 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 Ele está sozinho ainda Vamos Vamos Segura 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 Bora Bora Mais Olha quando ele começa a travar Ó Segura Bora Olha a perfeição do movimento Ele está aqui ainda Agora eu vou Vem Vamos Negativo 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 Olha eu com ele Negativo Pode tirar a barra mesmo Pode tirar para ele Foi Pegou a ideia? Eu puxei as últimas para ele Eu fiz A subida A parte concentra A parte de força Força nesse caralho Eu fiz para ele E aí a negativa ficou com ele Para ele segurar o máximo que ele puder E romper o maior número de fibras Beleza? Agora sou eu Porra Mesmo esquema O Glauco me ajudando Toma essa porra que eu tenho toque Não posso vir nada torto Eu tenho toque Mesmo esquema Vou na negativa Segura Você está bravo maneiro Pode ser Pode ser Agora vai mais suave Vai mais suave Faz de rigor? Ainda não Faz sozinho Não, mas só deixa a metade Para Deixa a 70 mil Deixa a 70 mil Deixa a 70 mil Deixa a 70 mil Está até dentro Até adormecer o braço O peito enche Enche Nossa Então é isso aí galera Agora vamos para a segunda série Agora Mais 10 de cada lado São 40 Continuando Na metodologia do que? Segurando a fase Essêntrica Bora Negativa é dele Subida é nossa Bora Bora irmão Negativa Vamos Negativa Isso Boa Leve demais Leve demais Escondiu Boa Leve demais Bora Bora Boa Bora Bora Segura Explode Vamos 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 Bora 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 Olha Negativa Olha 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 Essa é a ideia A fase negativa agora aqui Para concluir o treino Por que? A gente já fez um trabalho localizado Né Fizemos um trabalho bem Enchendo o peitoral Agora Carga na caixa Segurando Uma carga elevada Rompe fibra demais Bro É dolorido na certa É dolorido na certa Bora Bora então Bete balança Meu amor Ferro Boa G É isso aí galera, aumentando mais 10 quilos para a série negativa, então já são 3 séries negativas, eu não sei quantas repetições, até a falha do atleta, ou do aluno, ou do treinador, ou do professor, ou quem quer ser que esteja treinando. A barra vai no peito, agacha até o chão, foda-se o padrão, foda-se o padrão. Consenta caralho, vamos, sério agora, vamos, leve demais, leve demais, leve demais, negativa, lindo, bora, 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 Seu, 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 boa, seu, seu, vamo, 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 seu, boa, seu, bora, 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 boa, seu, seu, boa, seu, seu, boa, seu, 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 boa, seu, 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 boa, seu, 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 Série negativa Tivemos um aproveitamento maior Da fase 100, como venho falando aqui A todo tempo Pra complementar Esse treino nosso de peitoral Com enfatização superior Mas que também trabalha o peitoral todo Porque não existe uma ênfase total Toda vez eu falo essa porra Porque esses banana do caralho enchem meu saco na internet Puta-se Tem que vem Tem que vem É meu É meu É meu É meu É meu É meu Caralho Nossa velho Mano a caixa tá explodindo A caixa tá E é isso aí galera Do canal Fefranco Pro Guardem os peixes em porra Então é isso aí galera Do canal Fefranco Pro Tamo aqui Cansado Fizemos um treino bacana de peitoral Espero que vocês tenham entendido As dicas Os macetes Essa relação cotovelo Mais pra baixo Mais pra cima A parte superior A envergadura do dumbbell Né E essa fase negativa Então assiste aí Executem o treino Vamos compartilhar o treino Dá aquele likezinho Curtir Canal Fefranco Pro No Instagram Fefranco Oficial No Instagram Página do Facebook Feliz Franco Glauco Fala um pouquinho aí Deixa suas redes sociais Pra quem conhece melhor Seu trabalho aí Quem quiser me seguir lá no Instagram É Arroba Glauco 13 Treinador É o Instagram do Glauco E ele é treinador aqui na academia também Tem uma base bacana Vocês viram aí Que o treino dele tem muita qualidade Né Quem quiser colar aqui na academia O Glauco vai tá aí pra recepcionar você E a gente esmagar Certo Glauco? Então galera Não deixem de compartilhar Curtir E é isso aí É nóis Obrigado Glauco Fica grande Porra Meu Deus Também Tchau 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 Obrigado.